Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas depois de um comboio ter descarrilado na região russa de Volgogrado. O comboio que transportava 800 passageiros viajava de Kazan para Adler, quando colidiu com o camião de carga que circulava nos carris, apesar do sinal de aproximação do comboio de acordo com os caminhos de ferro russos. As autoridades abriram um inquérito criminal sobre a possível violação das regras de segurança do tráfego e do funcionamento do transporte ferroviário.